Olá, o antagônico desse domingo recebe a Ingrid Moreira, ela é irmã da Érica Moreira Lopes da Silva, uma moça de 19 anos, que foi assassinada no dia 11 de novembro de 2021, ano passado. Ingrid, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, é um prazer te receber aqui. E a gente queria, diante de tanta violência que acontece nesse estado e nesse país, esse é mais um caso, mais um caso em que se clama por justiça. Eu queria que tu começasse me dizendo, a tua irmã, como é que começou essa história do envolvimento da Érica com o Alessandro? Como é que, pode começar do jeito que você, a história do jeito que você sabe contar. Eles se conheceram há quatro anos atrás, né, pelo Facebook, daí começaram a trocar mensagens, a Érica até chegou a comentar comigo, não sabe como ele achou o número dela, mas quando a gente faz lá informações pessoais, vê tudo, né, vê o número, se a pessoa colocou, então ele achou. E daí começou a perturbar ela, começou a mandar mensagem, começaram a conversar e depois de um tempo, depois de quatro anos, eles resolveram ter algo mais íntimo, né. Aí começaram a sair, começaram a se encontrar, até que um dia ela chegou em casa e falou que estava namorando. Mas essa família está acompanhando, estava acompanhando o envolvimento da família. Só que nunca tínhamos visto ele. Aí ela pegou e falou pra mim, eu estou namorando, estou conhecendo um, estou namorando com ele. Aí eu falei, não, tu não está namorando. Ninguém veio pedir aqui pra mamãe. Aí ela disse, não, mas a gente já conversei com ele e ele vai lá em casa, vai lá conversar com a mamãe. Até hoje, nada. Aí ele nunca foi, formalmente nunca foi. Nunca foi, eu só vi ele uma vez. Ele sempre queria, não queria estar, tipo, reunião, a mamãe fazia churrasco em casa, mandava chamar ele, sempre dava desculpa, que ele estava ocupado. Ele nunca ia lá em casa, né. E a gente... Você nunca se desconfiou? Não, a gente nunca desconfiou. A gente achou que era o jeito dele, né. A primeira vez que eu vi ele, eu não dei nada pra ele. Falei, ah, ele é legal, eu gostei dele, muito na dele e tudo mais. Ele é um militar, é isso? É, ex-militar. Ex-militar? É, já foi banido. Ah, entendi. Mas por causa dessa situação? Por causa dessa situação. É, porque... Sim. Entendi. Mas então, aí depois ela passaram a... Tu diz que não eram, não tinham uma vida, não eram maritários, eram namorados. Não, namoraram por quatro meses, né. E não deu certo. Depois que ela terminou com ele, ela foi contar pra gente, Né, pra nossa família, porque a gente não sabia de nada. Foi contar pra gente que ela sofria agressão. Que ele falava várias coisas pra ela, humilhava ela. Né, jogava tudo na cara dela, porque ele dava as coisas pra ela. Né, fazia academia juntos lá no Sideral. E ele não aceitou o fim. Ele ficou louco. Sustou. Mas nesses quatro meses, ela passou, digamos assim, esses quatro meses, tava vivendo com ele? Não, agora só não. Não, não. Ele dormia em casa, só que de vez em quando ela passava semanas pra lá. A gente até falava assim, tu não tem mais casa? Falava pra ela, né. Ela, não, mano, tô indo. Acho que as agressões, como ela era muito branca, ela ficava roxa e vermelha muito rápido. Tanto que tem fotos, tudo, ela bateu foto, ela gravou tudo, as manchas, as coisas nela que ele fazia, entendeu? Então tá tudo, a gente tem prova disso. Existe vídeo disso. Vídeo, foto. Se ela puder mostrar pra gente, enquanto a gente tá conversando. Mas aí, então, depois que ela, ela deu um fim nesse relacionamento, ele passou a persegui-la. Ele passou a persegui-la. Como ele, a Hédrica falava que ele trabalhava com carros, que ele falava que ele trabalhava com carros, vendia carro, né. Então ele tinha vários carros. Aí teve um dia que eu saí e eu vi o carro dele estacionado lá no canto da rua. Aí eu liguei pra ela, mana, ele tá aqui na frente, ele tá aqui no canto. Aí disse, não, ele não vai sair. Mas ele mandou uma pessoa, um menino, uma criança, lá, falar que o santo tava chamando ele. Ela lá com ele, só que ela não foi, né, tava com medo já. E eu já sabia do que tinha acontecido. Ela tinha alguma medida protetiva, já não? Já, não. Nesse momento, não, nesse momento que eu peguei, saí da rua e vi o carro lá, ela não tinha. Ela não tinha feito ocorrência? Não tinha feito ocorrência nem nada. Certo. Aí eu peguei e falei pro meu marido o que tinha acontecido, tudo mais. Ele ficou com raiva, né, a gente não aceita, a gente vai na delegacia. Você já fazia quanto tempo que tinham terminado o relacionamento? Um dia. Ah, no dia seguinte, sério? Tá. No dia seguinte. Aí, não, a gente vai na delegacia, a gente deu, foi na delegacia, fez o BO, tudinho, teve a medida protetiva, mas ele não respeitou a medida protetiva. E começou a mandar mensagem, começou a ligar pra minha mãe, chorando, falando que ele era uma boa pessoa, que ele não queria fazer nada com ela, mas só queria que ele voltasse com ela, conversasse com a Édrica pra ela voltar com ele. Ofereceu até dinheiro pra Tamara, que é amiga dela. Pra tentar dar um jeito de adicionar. Pra tentar dar um jeito, ofereceu 500 reais pra ela, pra ela conversar com ele. Só que a Édrica falou que não, que não aguentava mais. E aí ele viu que ela não ia voltar. Você chegou a conversar com ele alguma vez? Não, nunca. Só conheci ele porque sabia que ela mostrou a foto? Não, eu conheci ele uma vez porque eu e a Édrica, a gente foi fazer compras no supermercado. Aí eu pedi o Uber e ele não queria que a gente fosse de Uber. Aí quando meu marido tava trabalhando, não dá pra ele ir me buscar, porque ele sempre vai me buscar. Então ele falou, não, cancela o Uber que eu vou te buscar. Aí ele veio buscar a gente e foi daí. Foi aí que tu começou. Foi muito rápido, foi só o momento dele pegar e levar a gente lá pra casa, só isso. Entendi. Tá, aí depois ele passou a existir, depois desse dia, do dia seguinte, eles foram na delegacia, fez a existir, ela conseguiu, mas ele continuou existindo. Continuou existindo, ficou indo no carro, depois vinha no outro carro e ela reconheceu os dois carros que ele tava. A gente ficou com medo, né, de ir pra casa dele, sei lá, aparecer alguma coisa. Acabou que não. Aí só que a gente descobriu. O crime aqui foi dia 11 de novembro, né? Sim, dia 11 de novembro. É desse período aí. Quanto tempo faz ele que tinha terminado? Eles terminaram dia 28 de outubro. Há um mês, né? Um mês, pouco é isso. Não chegou nem um mês, né? É. Não chegou nem um mês. Não chegou nem um mês que ele já fez essa atrocidade com ela, tirando a vida dela. Aí quando foi dia 11, ela postou no Facebook que ela ia lanchar com a amiga dela. No dia do crime. No dia do crime. Aí lancharam do lanche, já vindo pra casa, o carro, um preto, HB20. Aí saiu um cara atrás, de trás do carro. Tinha duas pessoas, só que a gente não sabe quem é essa segunda pessoa. Aí foi logo anunciando o assalto. É um assalto e já foi metendo bala. Mas ele saiu de cara limpa? Não, ele tava mascarado. Ah, entendi. Ele tava de máscara, com boné e todo de preto. E a Édrica reconheceu ele. A Édrica, a Tamara. Ele pegou, tu falaste, pegou quatro tiros na tua irmã. A Édrica e um na Tamara. E um na amiga dela. Na amiga dela, foi. E elas reconheceram, porque a Édrica convivia com ele, né? A Édrica ficava saindo com ele direto, então reconheceu pela voz, pela estatura, pelo porte, né? Pela cor de pele, tudo. Mas foi ele que anunciou o negócio? Foi ele. Foi ele que foi, já com a mulher, ela foi atirando, entendeu? E foi ele. Você estava aonde nesse dia? Eu tava em casa. Sou milagre, aconteceu. Aí veio um rapaz me falar. Que eu atiraram na Édrica. Eu saí louca de casa. Não sabia nem o que eu tava fazendo. Aí eu fui direto pro hospital com ela. E no hospital, quando pegaram... Ela foi socorrida ainda consciente. Consciente. Apareceu lá um anjo, não sei quem é a pessoa. E ofereceu carona. Bora, vou levar vocês. Aí a mamãe já tinha chegado no local. Primeiro que eu. E a mamãe... E ela falou que tinha sido ele. Mãe, foi ele. Foi o Sandro. Ela foi falando só isso. Foi falando isso. Até que ela já não tava mais aguentando. Porque ela já tava sofrendo uma hemorragia interna. Entendi. E é isso. Aí, sim. Deu entrar ela no hospital. Ela... Eu acredito que não teve como prestar depoimento. Eu sei que isso é muito difícil de falar nisso, né? Ela não teve como prestar depoimento. Mas deixou claro que foi ele. E passou quatro dias ainda no hospital. Foi. Passou quatro dias. A situação dela foi... Foi agravando. Foi atingir os órgãos dela. E dia 15 de novembro ela veio a falecer. Tá. A gente retorna daqui a pouco. Prazer é compor um pouquinho. A gente retorna daqui a pouco pra continuar a festa de história. De volta aqui na entrevista com a Ingrid Moreira, que é a irmã da Érica, que foi assassinada dia 11 de novembro. É só pra conquistar, pra quem está nos assistindo, o autor desse fato, esse crime é o Elisandro Jesus. Daí quando ele está preso, né? Está preso. Então, ele contou a primeira versão, não é isso, o Ingrid, e depois mudou essa história. Sim. A primeira versão dele foi que ele tinha mandado matar a Érica. Dá um susto, na verdade. Me conta, só pra gente entender, me conta como é que foi, até a prisão dele. Ela foi alvejada dia 11, ela morreu um quarto dia depois. Depois, né? Passou uns dias. Sim. Isso, passou uns dias que ele ficou foragido. A polícia procurando ele e não achava. Ele se evadiu depois do crime. Começou a procurar e não estava achando ele. Ou seja, já era um dia, já era um dia, sim. Aí, até que no dia do, pra ele se apresentar no exército, né, que ele era de, ele era contratado, não era de carreira, ele falava que ele era de carreira pra Érica. A Érica me falava. E ele não era. Então, ele tinha que se apresentar lá no, lá no exército. E quando ele se apresentou, uma mensagem anônima chegou pra gente, falando que ele já estava lá, estava se apresentando e a gente ligou rapidamente pro delegado, o delegado foi lá e abordou ele. E fez a prisão. E fez a prisão. Aí, ele deu o depoimento, né, com o advogado dele, junto com o advogado dele, ele deu o depoimento que ele tinha mandado dar um susto nela. Tinha mandado dar um susto, mas com quatro tiros, pra dar um susto, não era pra dar um susto. E nesse depoimento ele disse que estava sozinho, ele não disse que tinha alguém com ele? A gente não sabe se ele falou sobre isso, mas que ele tinha mandado. Você não teve acesso ao depoimento? Isso, não tive acesso, mas ele falou que ele tinha mandado, né, que ele não foi lá diretamente. Mas a Érica reconheceu. A Érica, a Tamara também, que é vítima, reconheceu ele. Mas ele alega que não estava. Não estava lá. Entendi. Tá. Então, ele foi preso, foi mantido a prisão dele. E como é que foi agora esse primeiro julgamento? Sabes que a gente, o advogado, pediu a prisão de sanidade mental, né? Sim. Como é que foi? Você acompanhou também que você estava na camisa da Justiça, por Érica? Sim, a gente mandou fazer a camisa pra ela. Eu fui também arrolada como testemunha. Fui lá, falei tudo que eu tinha que falar. E foi horrível, né? A gente vai, lembra de tudo que aconteceu. Foi horrível. Eu não queria que ele tivesse lá a presença dele. Ele foi retirado na hora que eu, quando eu fui falar. Ele ia tomar. Porque é horrível. Aí, a gente falou e ele começou a falar. Mentiu do começo ao final. O que ele falou. Ele nem olhava pra cara de ninguém. Só olhava pra juíza porque a juíza estava na frente dele. Mas o promotor de justiça que estava falando por ele, ele nem olhava assim, nem virava o rosto. Ele só ficava lá, parado. Falando. Então, ele mentiu do começo ao final, alegando que não conhecia ela. Que a Érica tinha várias pessoas, vários namorados. Falava que a Érica era muito pobre. Humilhado. Era a versão dele. Era a versão dele. Era a versão dele. Mas aí ele não reconheceu aí nada do que ele disse anteriormente. Não, não reconheceu nada. Ele não disse que teve um relacionamento. Não, não falou que teve um relacionamento. Que era só um fica. Ela só ia pra lá de vez em quando. Passava um dia. Mas nunca dormia lá. Mas sempre que ele dormia. A gente descobriu que ele tinha uma mulher. Pois é. Esse ponto que é importante, Ingrid. Você sabe que vocês descobriram que já tinha um relacionamento anterior no Amazonas. Sim. E que ele já tinha esse histórico de violência da América. Sim, já tinha uma violência do México aí. Já tinha passado. Já tinha passado pela polícia. Sim. Já tinha uma ocorrência. Nesse caso, você não lê no livro. Não, depois que a gente... Sim, mas lá ele não foi citado. Ele perguntou. Não, mas estava lá no... Quando a gente fez o Belca Hédrica, que a gente foi lá na violência da mulher, aí já tinha lá. Aí a moça já falou, Flávio, já tem uma ocorrência aqui contra violência contra a mulher. Aí a gente descobriu. Aí eu falei, nossa. E ele, tipo assim, estou olhando para ele e não dá nada. Não dá nada. A pessoa muda de personalidade assim, do nada. Foi o que aconteceu no julgamento. Ele chorou... Durante o julgamento que o advogado pediu... Foi. Que aí ele já estava falando uma coisa no começo e no final ele já estava chorando, falando outra coisa. Aí ele ficou lá chorando de soluçar. De soluçar mesmo. Entendeu? E a gente ficou indignado. Eu não acredito que ele está fazendo isso. Não acredito. É muito parado de pau. Tá. Mas pelo menos, o que é difícil, ruim, é quando acontece essas coisas que a pessoa está solta. Menino, menos mal que ele está preso. E o que eu pergunto para você. Hoje o que vocês querem é justiça, né? É justiça por Hédrica. É que ele não seja colocado em liberdade depois dessa atrocidade. É, porque a gente tem até medo. Porque ele ameaçou ela e fez o que fez. Ameaçou a gente também. A gente tem medo. O que a gente pode fazer? Se acontecer alguma coisa com a gente. A Hédrica não tinha nenhum inimigo. Nem a gente não temos. Então, é só ele. É só ele. E a gente fica com. Sem proteção? Sem nada? Aí, dá-lhe a liberdade. Nossa. Eu tenho até medo disso. E disso vocês criaram praticamente uma campanha, né? Pelo que eu estou vendo. Sim, sim. Da família. Acompanhando o julgamento. Graças a Deus a gente teve muito apoio da mídia. Muito apoio das pessoas. Compartilhando. Foi o que aconteceu. Graças a Deus. Muito obrigado por esses esclarecimentos. Eu desejo e espero que vocês, realmente, todos vocês tenham o que é o que se espera. Sim. Justiça está tendo impacto. Ele está preso. Mas que pague. Pague pelo crime que ele cometeu. E eu quero deixar agora você deixar seu recado para a justiça, para a sociedade. O que você espera desse caso? A gente espera que seja feita a justiça, né? Que a gente seja uma justiça justa. Não injusta. Porque o que fez com a Érica, muitas outras pessoas também já aconteceu. Muitas mulheres já foi, teve esse caso de feminicídio. E não é fácil para quem é da família. Sente muito, né? E a gente quer o que? Justiça. Que a justiça seja feita por ela e que ele pague por tudo que ele fez. E a gente quer o que ele fez.